Meiras e São Paulo no Brasileirão. Para receber, já trabalhando de primeira o Lázaro, deu corta-luz para o Rafael Veiga, Estevão, tiro de meta. Para você rever, o Estevão. Ferreirinha, Estevão chegou para perto dele, lá do meio do campo, inclusividade no Premier. Acelera a Veiga. Eu não sei se ela pensa em fazer mais alguma coisa agora ainda, já no primeiro tempo. Chegou chegando, chegou tomando o meio campo do São Paulo. O Palmeiras ainda em cima do Richard Rios com o Patrick. Aí o espionato brasileiro. Palmeiras em busca da reabilitação no Brasileirão. Palmeiras vai tentar o ataque pela direita. Agora sim ela chegou no Estevão. Um pouco mais atrás ele tem o Richard Rios. O Lázaro deu certo, a movimentação é do Caio Paulista. Levantamento na segunda trave. Estevão, mas tira só parcialmente o perigo. Segue o Palmeiras com a bola. Estevão. A jogada. Os Rocha já pensando numa rápida movimentação. Busca o Estevão. Tem no comando de ataque a opção com o Flaco Lopes. Preferiu trabalhar um pouco mais. Abertura no Estevão. Colocou na frente o Estevão. O torcedor gosta. Teve uma chegada nas costas. Para o árbitro uma chegada legal. Olha lá o Ferraresi contra o Estevão. Arbitro Marcos Rocha. Estevão. Sabino é o marcador. Aí o Estevão. 0 a 0. Atlético Goianiense Internacional. Estevão. Para dentro da marca. Araguaios dos dois lados. Gustavo Gomes e Bobadilha. Que são companheiros da seleção do Paraguai. Acelerou o Estevão. Falta cometida pelo Sabino. Esse não vai se livrar do primeiro. Laco Lopes amorteceu. Desafoga Rafael Veiga. Estevão. Lá vem o Estevão. Cara a cara com o Patrick. Puxou. Trabalhou de um pé para o outro. Estevão. Sabino de olho nele. Estevão deu uma puxada. Ajeita o Veiga. Está por ali o Estevão. A bola passa por ele. Passa também pelo Sabino. Estevão deu uma levantadinha. Como se fosse tentar um... O Estevão vai. Na 10 minutos do primeiro tempo. A defesa do São Paulo. Vai a 600. Costurando pela meia direita. Estevão. Cruzamento feito. 87% de aproveitamento. Estevão. Ele contra... Marcos Rocha. Vem o Estevão. Vem acompanhado pelo Patrick. Patrick acertou. O Nestor é que não compreendeu a jogada. Se movimentou errado ali para ir em direção à bola. Mas o passe do Patrick para ele foi muito bom. Estevão. Cara a cara. Ele e Arboleda. Estevão. Acertou no pé esquerdo. Saiu a bola no chão. Gomes bateu. Por ali está tudo fechado. Insiste Zé Rafael. Estevão. Olha o toque do Flaco. Gol! Composição de impedimento. Assinalada pelo Bandeira. E aí... Obrigado.